Muito bem, a gente está de volta com o nosso TVC Agora e o nosso quadro TVC na Rua. Se você tem alguma sugestão, alguma reclamação, esse aqui é o espaço que você tem aqui para denunciar, enviar para a gente, para a gente tentar amenizar a sua situação, levando aí para as autoridades. E olha só, a gente já começa esse quadro aqui do TVC Agora falando de chuva, viu? Você sabe que com essa chuva que vem acontecendo aqui em Três Lagoas, o que acontece? As pessoas ficam com medo. E aí, gente, chegou junto com a nossa estação, o outono. Muitos moradores estão sofrendo aí, chegada do outono, acabou o verão, chegou o outono, o pessoal falou assim, vai dar uma amenizada. Então, ainda continua chovendo, viu? E muitos moradores estão sofrendo com alagamentos aqui em Três Lagoas. As famílias do Jardim Oiti enviaram algumas imagens na Rua Antoniel Cardoso e José Lopes Sejópolis. Olha só como é que está a situação. Gente, a situação está bem complicada, a gente está vendo imagens. Olha só, vídeos que os moradores enviaram aqui para a nossa redação. Está difícil de transitar pela rua, até mesmo os veículos, né? Na hora de entrar aí nas garagens, tem muitas dificuldades aí e a situação cada vez mais complicada. É um bairro, né? Eu moro bem ali perto, ali bem próximo. É um bairro que, nos últimos meses, tem recebido melhorias ali, a pavimentação, né? Drenagem, só que quando chove, a situação fica complicada, viu? Os moradores acabam reclamando e reclamando, né? Com toda, né? O pessoal fica muito chateado porque, ó, pagam aí os seus impostos, esperam uma melhoria e, infelizmente, fica nessa situação. E isso não é só de hoje. Hoje é de muitos e muitos anos. Agora que está chegando a pavimentação, a drenagem ali, está bem mais complicado de transitar aí nesse bairro e aí fica a reclamação aí dos moradores. Lógico, né? Que devido à chuva, acaba atrasando, sim, o serviço aí, né? Da prefeitura, do governo do estado ali que está tentando amenizar a situação com a drenagem, com o asfalto, né? Choveu, aí vai demorar dois, três, quatro dias ali, né? Pra continuar ali as obras e as melhorias. Mas quando chove, gente, pelo amor de Deus, viu? A situação fica cada vez mais complicada e os moradores aí acabam reclamando e reclamando, né? Com razão. Então, espera-se que nos próximos dias amenize. E que a prefeitura vá lá, pelo menos, amenize, né? Leve um caminhão lá, né? Tire toda essa lama pra tentar, pelo menos, amenizar a situação porque os moradores ali daquela região reclamam e reclamam com muita razão. Beleza? Tá aí. Se você tem alguma denúncia, né? Se você tem alguma reclamação, pode mandar aqui pra nossa redação pelo 3509-CDD-500 mesmo. A gente vai encaminhar aqui pro nosso departamento de jornalismo e tentar levar o seu problema aí pras autoridades. E olha, a prefeitura de Transagoas anunciou também um pacote de obras na cidade, né? De asfalto, drenagem, com o objetivo de zerar ruas de terras aqui no município. O Jardim Oiti tá dentro dessas ações e será contemplado.